Ui, tá molhado esse caderno. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uma camisinha na mochila? Não é mesmo? Não sei, pode ser. Isso é muito sério. Uma camisinha na mochila da escola é muito sério. Tá, quer que eu fale a verdade? Quer que eu fale a verdade? Ó, os namorados lá no quarto, quer que eu fale mesmo? Isadora, não fala nada pra Duda, Isadora. Tira, sai. É verdade, tá? É mentira. É mentira. Salve, salve família linda. Bem-vindos a mais um vídeo super relatório deste canal. Domingo hoje por aqui. Dia dos pais, gente. Já entra aqui e deixa feliz dia dos pais pro tio Fabinho. E é isso, gente. vamos compartilhar o nosso dia com vocês. Então, se tu ama a nossa família, curte o nosso conteúdo. Deixa o like aqui pra gente, porque o like é de graça, gente. E ele ajuda muito. Vocês não tem noção como o like ajuda pra caramba. Compartilha esse vídeo com alguém, porque um dia a gente teremos 10 milhões de inscritos neste canal. Já ultrapassamos os 2 milhões cada dia. Nossa família cresce mais e mais. E é isso. Bora ver o que cada integrante dessa família tá fazendo aqui na domingueira. A gente já comeu. Já encheu a pança de churrasco. Porque domingo aqui é churrasco. Põe na tua casa, eu não sei. Mas se tu quiser contar pra mim, comenta aqui embaixo. Então, bora ver o que a família Novo Rosa tá fazendo hoje. Logo de cara, já temos bagunça aqui. Zara, que adora roer um sapato. Gente, Zara, ela é assim mesmo, ó. Ela adora roer sapato. E ficar perseguindo todo mundo dentro de casa. Ó, a gente não pode parar. Que ela quer pegar a gente. Dá pra ver o pessoal. Ai, muito fofa. Gente, olha só. Olha que legal. Eu sei que pra muita pessoa não vai dar bola, mas eu acho muito importante esse tipo de coisa. Comprei esse negócio que é pra fazer clareamento dental. E olha o que veio escrito, gente, ó. Pequenos gestos fazem toda a diferença. Olha só. Eu fui abrir agora e eu fiquei muito feliz que a pessoa pediu pra Deus me abençoar. Simples assim. Pequenos gestos fazem toda a diferença. Às vezes a gente não tá legal. E uma palavrinha assim, uma coisinha assim, já dá aquele renovo. A gente já fica feliz. Contente, não é mesmo? Então, bora ver o que a família tá fazendo lá. Gente, Zara tá ali, ó. Rondando o tênis do Fabinho. Vamos no quarto do casal. Gente, eu tô com ó. Ó, hoje eu não tô com o pé de um pé do outro, mas eu tô com o chinelo do Fabinho e ele é mó barulhento. E a Zara tá me perseguindo. Vamos ali no quarto deles pra ver o que que tá rolando. 3, 2, 1 e... Gente, olha que fofinhas. Olha que coisa mais fofinha. Tá dormindo? Tão dormindo, gente, ó. Tão dormindo aqui. Isadora. Isadora está... Aqui. Dá um olho pro vídeo. Tem música. Desliga então se tem música. E aí? Como que tá o Domingão? Normal. O que que você tá fazendo aí, garota? É a música da Luiza Souza. Da Luiza Souza ou Sonza? Não sei. Como que fala? Não sei. S-O-N-Z-A. Então fala. Sonza. Sonza, Sonza. É, porque... Nós é acostumado com Sonza, né? Que é o mais popularzão agora. Sonza. É meio estranho. Cadê? Ah, ela tá chorando pra subir na cama. Você assustou também? Olha, ela quer subir na cama com a gente. Deixa eu ajudar a gente. Ela fica assim. Ela quer subir na cama porque todos os pés estão na cama. estão lá atrás dormindo. E ela quer subir na cama. Então, sobe na cama também. Vai lá com a Isa. Chama ela, Isa. Vai. Olha o rabinho, gente. Olha a felicidade que ela fica com a Isa. Olha a felicidade deste bebê que o Ija adora. Tem alguém mandando mensagem pra você. É a Ju. Gente, olha que coisa mais fofinha. Meu Deus. Vou mostrar teu pai? Eu vou ter prazer de mostrar o que o Fabinho tá fazendo. A gente acabou de almoçar. Então, ó. O casal deu uma mexidinha. Não, gente. Eles estão dormindo mesmo. Olha o Fabinho. Ainda bem que eu não entrei lá e não tinha... Tem cocô da Zera aqui. E olha a coisa mais maravilhosa desse YouTube, gente. A coisa mais perfeita do YouTube, gente. Deixa eu mostrar a cabeça dele com detalhes pra vocês. Ele tá mimindo. Agora começou a nascer cabelo, gente. Olha que lindo, gente. Olha que coisa mais bonitinha de mamãe. Mó, ele dá um beijo na boca dele lá. Vai lá. Dá uma bombida na boca de papai. Gente, acabou aqui, ó. E... Preguiça de domingo pra vocês. Tô editando vídeo pra vocês aqui. Tô aqui no computador. Organizando, né? Porque hoje é domingo. Então, amanhã começa a loucura. Então, eu estava organizando aqui a minha bagunça. Porque, cara, a minha gaveta tava pior, pior, pior do que o triângulo nas bermudas. Meu Deus. A Isadora acabou com a minha cozinha fazendo o quê? A pipoca, gente. Ela fez pipoca pra um bonde. Ela fez esse pote de pipoca. Esse pote de pipoca. Mais o pote de pipoca que ela comeu. Mais o pote de pipoca que eu comi. Tava puro sal. Olha o papai. Vamos revisar o vídeo de amanhã. Porque, gente, o Fabinho sempre revisa todos os vídeos pra ver se tá legal. Se a gente não falou nenhuma palavra, né? A mais. A gente não se empolgou. Então, ele vai sentar ali e vai revisar os vídeos. Gente, Flávio, tá aqui. É mó. Eles vão ficar secos ou vão emagrecer? Porque eles vivem trancados nesse quarto, mano. O que será que eles fazem nesse quarto trancado o dia inteiro? Vamos revisar o vídeo, então. Bora lá. Fabinho, toma aqui. Vai lá acordar eles pra eles tomarem café. Chama eles. Chama eles. Chama eles no quarto lá, porque eles vão secar, mano. Às vezes eles acordam, fazem alguma coisa na vida. Deixa eu comer uma colher da... Flávio! Agora! Não deu. Tá dormindo, nega? Tá dormindo? Depois eu chamo eles. Tá um tábua. Tá bom, nega? Se quiser. Resolvemos aprontar. Vamos aprontar hoje. Eu vou colocar no bolso da mochila da Isa um preservativo. E vocês vão entender tudo porque que eu tô colocando aqui na mochila dela. Deixa eu abrir aqui, então. Gente, olha o estado da mochila da garota. Tô falando baixo porque tem gente que não pode ouvir. Gente, eu vou colocar aqui, ó. Ó. Pronto. Vou fechar e vocês vão entender tudo na hora certa, no momento certo. Mas foquem nessa informação. Fui eu que coloquei ali dentro, aqui, gente. E agora, vou chamar todo mundo pra sala. Vamos ver. O que que vai acontecer? Se vai dar aula? Não sei, gente. Como vai ser a relação das pessoas, do Fabinho, do Flávio, da Isa. Tá tudo. Vamos ver então. Bora lá. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, Capitão. O que que tu tá fazendo aí? Deitada no meio das... O que que é você comentando aqui? Não sei, Roberto. Deixa a linha do Lucas. Deixa ele feio. Vamos botar pra lá. Deixa ele mostrar pra todo mundo. Eu vou tirar aqui. Não, esse aqui é quentinho. Ah, vou pegar pra mim esse aqui. Esse aqui é gostoso. Todo quentinho. Cadê o amor? Oi, Isa. Oi. Chama o teu irmão e adulto aí pra vir aqui na sala um pouquinho. Meu Deus, amor de Deus. Isso aqui é sujeira, é pancha de ti. Olha, olha, olha. Pô, sua cara fica no quarto. Olha, olha, olha. Chega no quarto. Muito frio aqui. Pô, você dá pra cá, não dá ficar do lado do Flávio ali, por favor, Fabinho. Está vendo? Ainda não vai nenhum. A Duda está cansada. Os foguinhos vai colocar na nossa. Ela está cansada mesmo. Por que tem uma bolinha que não vai me prestar uma? Ah, 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 a minha cara sorrindo. Ai, ai, ai. Mal, porque a Duda ficasse com a gente. Ai, mulher. O que você está fazendo quando a Duda está cansada? Ô, Duda, sua feia. Não, deixa ela lá no celular. Ela falou que não conseguiu. Ela não conseguiu. Ela não conseguiu. Não conseguiu. O que nós vamos fazer de frente? Vamos jogar? Vamos. Pegou o Guia. O jogo está feia. Todo mundo começou no celular, Flávio. Ficou deitado? É verdade, né? Ó, pega a mochila dele lá pra nós então. Nós somos jovens. Os Flávio já é coroa, né? Pega a mochila dele pra dar um letão. Quem é que me borua? Eu estou no lado. Pega a mochila dele pra dar um letão. Aqui. Pra nós pegar caderno, papel, pra todo mundo pegar caneta. Pra tudo certinho, né? Cadê bagunça? Hã? Cadê bagunça? Cadê bagunça? Não, então tá desacumado no multilogão, tá? Não vai diga. Mário, o cabelo é lindo, Flávio. Cadê? O peixe é o seu filho. Cadê ele? Oi, isso aqui é mochilão. Mano, dá fora. Separa a folha, tira mole. Separa a folha, Flávio. Ó. Separa tudo. Separa tudo. Para a Mari não sair. Sai, Mari. Sai uma casquinha da minha outra vez. Mano, tá encostando a careca aí, derrubando a casca da careca na gente. Não, mano. Pega caderno, Fê. Caderno grande. Caneta. Geralmente tem esse bolsinho pequeno. Fê, eu vou dizer pra vocês, eu tenho a tática do jogo da véia. Eu vou ensinar pra ti, Fê. Ui. Tá molhado esse caderno. O que é isso? O que é isso aqui? 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 O que é isso aqui pra mim, gente? É uma camisinha pra mochila. Não é meu. O que é isso aqui? Não é meu. Pega do lado pra cima e pra baixo com uma camisinha aí. Por que que tem uma camisinha na mochila, mano? Só na tua mochila? Não, vai ser meu? Não sei. Meu também não é, querida. Meu também não é. Meu também não é. Se você não tá comigo? Tá contigo? Tu ia escorrer. Eu não peguei feio. Não, então a Fábio que a gente colocou aqui mesmo. Não sei, pode ser. Não, mas isso é muito sério. Uma camisinha na mochila da escola é muito sério. Eu não fiz nada, não queria colocar. Não, 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 não. Não fizesse nada, não. Não, se tá aqui, algum motivo tem. O que que ela falou aqui? Não fui eu que coloquei ali, pai. Não, tô brincando. Sabe pra que que serve isso aqui? Sei. Misei, corte. Larga aí o celular. Tu acha engraçado, galera? Parece linda. Não fui eu. Não, mas é óbvio que não foi tu, mano. É óbvio que não foi tu. Foi quem foi? A fada do Dante, Zé? Não sei. Parece que não tá na mochila, foi quem? Quem é que mexe com a mochila, mano? Tu se faz de louca. Tá, quer que eu fale a verdade? Tá, quer que eu fale a verdade? Quer que eu fale a verdade? Eu peguei essa camisinha porque estava querendo pisar com uma menina. Tá louca, Zé? Ela tá louca, Zé? Ah, eu vi o celular, o pessoal, eu vi tudo, tá? Quer que eu fale lá pra Duda? Quer que eu fale lá pra Duda? Quer que eu fale lá pra Duda? Que coisa é isso, né? Ela não vai inventar coisa, mano. Ela não vai inventar coisa, Zé? Ei, não. Ei, vem, volta aqui. O que você acha que eu não venho? Volta aqui. Fica tudo doido, você tá louco? É verdade, tá? É mentira. É mentira. É mentira. É mentira, é mentira, Duda. Sai daqui, mãe. Sai daqui, mãe. Não, 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 não. O que que tu fez no celular dele? Acorda pra isso. Olha. O que que é pra ela olhar? A conversa, Flávia. Mostra pra elas. Conversa de quem? Tem uma menina ali, Duda. Não, o Flávia achou a camisinha na mochila dela. Ela tá dizendo que pegou a camisinha. Por quê? Porque ele ia usar contra a garota que eu vi com o próximo WhatsApp dele. Não, é por que que tá usando a mochila, então? Porque eu não ia encontrar. Não, por que que tu pegou? Porque eu ia usar pra te pegar. Tá, não entendi por que que tu pegou a camisinha, se ele que ia usar. Mas com outra garota? Quer dizer, não sei. Tá, tu pegou pra ele não usar contra a garota. Óbvio. Você tem que se internar com vocês o mais rápido possível. Milhão! Aí, Duda não foi no sofá. Era pra Duda ir pro sofá. Ah, Duda estregou tudo. Ô, Flávia, olhem aqui pra nós. O Flávia saiu preocupadão. Gente, o Flávia ficou nervosão. O que aconteceu? O Flávia tinha combinado comigo. Olha como é que funcionam as coisas na casa. O Flávia combinou comigo de a gente colocar a camisinha na mochila. Vem cá, Flávinho. Vamos fazer assim, Valeu. Já que não é de ninguém, eu vou ficar com essa camisinha só pra garantir, tá? Bota na careca! Amor, vamos ver esse camisinho na tua cabeça? Ó, Duda. A gente tinha combinado, eu e Flávio, de colocar a camisinha na mochila da Isa. Pra ver qual ia ser a reação dela. Ok. Só que aí eu chamei a Isa no computador e falei assim, Isa, o Flávio vai te trollar. Vamos trollar ele. A hora de achar a camisinha, vamos dizer que ele ia usar com outra garota, que tu viu alguma coisa, que tu escondeu a camisinha. E ele saiu disparado! Não, ele não chegou aqui desesperado, Duda. Chegou! Chegou! A Isa Dora veio, ele veio... Ah, Flávio, tu tava preocupado ou não tava? Não teve alguma coisa, não teve alguma coisa. Faca! Ele nunca foi trollado! Flávio! Ah, 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 ah! Uma que tu não vai conversar com outra pessoa, né, Duda? É. Gente, vamos deixar eles dormirem? Porque eles andam muito cansados ultimamente. Muito, muito, muito cansados. O vídeo foi esse, gente. Vocês entenderam alguma coisa? Entendi, foi nada. Pegamos o Flávio, pegamos a Duda, pegamos a Isa, tudo ao mesmo tempo. Tentamos pegar nela. Isso aí! Quase deu treta entre o Flávio e a Isa, meu Deus do céu. Mas é isso, o vídeo foi esse. A gente chama muito vocês. Um beijo e tchau!